Música 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 Amém. 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 que se vai dar atenção. Os políticos ficam visitados em Somalias. Nós já estamos dando atenção para que nós estavam lutando. Nós já estamos com medo de que nós estamos lutando. Se inscreva no canal. Obrigado, Senhor. O que é isso? Eu quero agradecer a todos os amigos. Então, eu quero agradecer a todos os amigos. Então, seja muito mais fácil. E que eu realmente agradeço para nós. E que eu tenho a agradecer para nós. Eu quero agradecer a todos os líderes. E eu quero agradecer a todos os campos. Eu quero agradecer a todos os campos. Eu quero agradecer. O que é o que é o que é o que é o que é? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto